Menina de 5 anos é estuprada pelo próprio primo adolescente em Feira Nova, no Agreste. Os pais levaram a garota nesta manhã para a delegacia. Reportagem completa agora. A menina de 5 anos de idade foi trazida pelo pai para o DPCA. De acordo com a polícia, o pai da menina e a esposa dele, que é madrasta da criança, teriam saído da cidade de Feira Nova para passar o Réveillon em Cumaru, no Agreste do Estado. E a menina teria ficado em Feira Nova aos cuidados de um primo, um adolescente de 13 anos de idade. Bom, a informação prestada pelo pai é que a criança ficou aos cuidados desse menino de 13 anos, enquanto eles foram fazer uma visita a parentes de outra cidade, uma cidade de Cumaru. E quando retornaram, a criança foi e relatou que tinha ocorrido a madrasta. O pai, junto com a madrasta, vieram trazer a informação que a criança de 5 anos foi abusada sexualmente. Conforme o pai relatou e a criança relatou para ele, que foi na garagem da casa dele, da criança. A menina contou alguns detalhes e, diante disso, o pai encaminhou logo para o IMIPE, para ter os devidos cuidados médicos. Existem vários indícios de que houve estupro. Exatamente. Existem alguns elementos, alguns elementos probatórios em relação a esse parente da criança, que é um primo. A vítima recebeu os primeiros socorros ontem à noite no IMIPE. A menina de 5 anos de idade foi levada no carro da polícia para o Instituto de Medicina Legal para fazer o exame sexológico. Agora a polícia vai esperar o resultado do exame. Depois, o caso segue para a Delegacia de Feira Nova. Aqui a gente só deu o encaminhamento do PML e o registro do BO da ocorrência. Não foi caso de flagrante e a investigação vai ser realizada pela Delegacia de Feira Nova.